Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa, juntos. E hoje vamos acompanhar essa grande partida amistosa entre seleções. E aí, Caioba, tô na pegada, a expectativa é pra um grande jogo. Vilani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Obrigado. 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 Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Vai protegendo a bola. Zuber. Vão se aproximando da área. Desarme preciso na área. Fabinho Arthur Bruno Guimarães Raven Vai descendo, ganha campo Bate na marcação A transmissão da EA Sports Traz como destaque esse cara aí Olho nele, Caio Mais do que qualquer outra coisa Ele é um definidor de jogadas E faz isso bem demais Olho nele dentro da área Seferovic Tinha pressão por ali Quase perde a bola Deu bem a jogada Intercepta o passe Seferovic Desce o time Carrega No ataque Retomam a posse Ele desce pro ataque Na moral Zacária A bola gira pelo gramado De pé em pé Eles tocam com paciência E perderam a bola A jogada era boa Faltou ser mais objetivo Arthur Afasta a defesa O cruzamento era perigoso Acande Tenta proteger Veio na dividida É só arremesso E a bola saiu Pela linha lateral Leu bem a jogada Antecipou o passe Protege com o corpo Zacária Devolve o toque Atenção Pra fazer e desempatar Gol Dá 1x0 Placado aberto Olha aí o replay Vilani O gol sai depois Dessa enfiada de bola Na medida E ele não quis Nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol Tá aí a reação Do técnico É claro Que ele tá irritado Com esse gol sofrido Vai ter que buscar O empate agora Raven Arthur Arthur Bruno Guimarães O time toca a bola Com paciência Corta o passe Dentro da área Atenção O ataque pode ser bom Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até Videogame Chute bloqueado Raven Olha o gol Rebate o goleiro Atenção Tem sobra Pega o goleiro Aliviado Que sufoco Caio Sufoco Porque foram Duas defesas Em seguida A primeira Foi sensacional A segunda Mais tranquila Zuber Zakaria Seferovic Recupera Dividida Precisa Mandou por cima A quero ver Foi limpo O lance Só na bola O ataque Era perigoso Zuber Bola recuperada Valeu a pressão Ignorou a marcação Passou de passagem Fabinho Pro gol Bateu Gol Tudo igual No placar O time Trabalhou bem Demais a bola Teve paciência E aí ele acertou Um chute Muito forte De meia distância Um golaço Agora vamos rever O gol Por outro Ângulo Fala O gol 10 10 11 12 13 15 18 17 20 21 21 27 21 19 23 21 Zuber Akande Vão tocando com calma Sem afobação Esperando o momento certo de atacar Dá o bote, toma a bola Olha a chance do contra-ataque Raven Passes de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Estava de olho Deu o bote, sente-se picorta O árbitro preferiu dar vantagem Segue o lance Chaca Seferovic O passe para na marcação Bruno Guimarães E tem um arremesso por ali Chaca Chaca Pressão para cima da defesa Falta marcada Toque pela lateral A bola saiu pela lateral Vinícius Júnior Vai para fora Vai para fora o passe do Fabinho Não foi legal Zacar Toca 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 bem Está inspirado no dia de hoje Vem combate Vem combate, ele protege O time toca Quem tem a bola Duas, três opções Para a passe Eles vão de pé em pé Zacar Atenção Atenção para o gol Agarra com segurança Não dá rebote Está na bola Fabinho Raven Entregou a paçoca No lance Zacar Atenção para o gol Recebe Muitos passos trocados Eles mantêm a aposta da bola Procuram um espaço Na defesa adversária Bom toque A precisão dele é ótima Fabinho Arthur Porta fechada Não tem outro jeito Tem que tocar Tenta abrir o jogo Tira a bola na dividida Se quiser pode descer pelo lado Pode ver o cruzamento dali Zacária Zacária Olha só Para fazer Defendeu o goleiro A queimar roupa O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Escanteio cobrado Na área O árbitro O árbitro Encerra a primeira etapa A rapaziada Vai para o vestiário Daqui a pouquinho Tem todo o segundo tempo Por vir Amistoso internacional Para você E aí Caio Que dizer da grande atuação dele hoje Dá para ver a diferença que ele faz no meio campo Com essa imagem aí Vilani Está se movimentando bem Buscando o jogo Isso sem contar aquela assistência É uma das grandes Zacária Devolve o toque Atenção Para fazer E desempatar Gol Dá um Atenção Fabinho Para o gol Bateu Gol Tudo igual No placar Defendeu o goleiro A queimar roupa O que é isso? A finalidade O que é isso? Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Bora Vilani Estou de olho neles Raven O passe não chega A bola fica com a marcação A marcação vai pressionando na saída para o jogo Olha só Xaca Xaca Zuber Zuber Zagária Eles retomam a bola Ele intercepta o passe Ele intercepta o passe O entrosamento O entrosamento está bom Chega bem Acaba com o ataque Raven E o time vem descendo para o ataque Teve desvio Teve desvio Trabalhou Trabalhou bem Trabalhou bem Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele Bateu no meio da área A bola saiu A bola saiu É tiro de meta Passos de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Zacária Perdeu Bola roubada Bruno Guimarães A bola volta para eles Sai a bola Lateral confirmado Vem mudança Sangue novo no jogo Dos dois lados Todo mundo lá atrás Defendendo Esperando a chance do contra-ataque Raven É para desempatar Atenção A bola fica fácil para o goleiro Zuber Acande Vamos acompanhar esse ataque Dali pode até cruzar O assistente confirma Arremesso O árbitro apita Impedimento O passe para na marcação Protege Usa bem o corpo Dá para cruzar Zacária Zacária recebe Sou Zacária Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Atenção Bateu Tranquilo O goleiro Ederson Fabinho Raven Raven Vinícius Júnior Dá para cruzar Dali Esse é Vinícius Júnior Esconde a bola Protege Acande Sou Seferovic Seferovic Bola em profundidade Vai buscar E salva o goleiro No mergulho Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Escanteio cobrado Na área O escanteio Sobra fácil Para o goleiro Sem perigo Fabinho 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 O passe não chega A bola fica com a marcação Se tem campo Ele carrega E vem ataque Atenção A marcação estava ligada Esperta Corta o passe Fabinho Bruno Guimarães Arthur Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa Do contra-ataque Está em posição Para cruzar Deu combate Numa boa Sai com a bola Protege Usa o corpo Desarme preciso Sai pela linha lateral Dá a bola de graça Vem o ataque Ganhando o campo Bruno Guimarães Bom passe Em profundidade Gol Vinícius Júnior Marca O gol começa Com uma linda Enfiada de bola E ele acertou Um belo chute Colocado a meia distância Golaço Daí a repetição De novo Agora por outro Mângulo O técnico Está feliz Da vida Com o gol Eles estão na frente Agora O jogo vai ficar Mais tranquilo Para eles Vilani Tem alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time Para frente Para buscar a reação E agora E agora muda tudo No jogo Cheiro de vitória Caio Até dá para expulsar Uma reação Vilani Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Akande Chaca Pula Pula Sai do chão Com muita festa Virou Caldeirão Caio Torcida Fantástica Mesmo perdendo Um golzinho Só para empatar Vilani A gente já está No final do jogo Mas a torcida Sabe que dá tempo Cruzou O que é que chega O cruzamento Veio o curto Bola interceptada E entregou De presente Chaca Fabian Char Toca a bola Com paciência Esperando pelo erro Da defesa Dá para levantar Na área Raven Se mandam Para o ataque Para tentar empatar No finalzinho Sou Porta fechada Bloqueia Vai descendo Vem o contra-ataque Toque Para o Vinícius Júnior Bola alçada No biolo Quero ver Lacar apertado Pode mudar A qualquer momento Finalzinho De jogo Manda por cima Exagera na força Bola do goleiro Tranquilo Goleiro Ederson Fabinho Segura A bola Está procurando Opção Para o passe O árbitro Viu e deu Falta Temos substituição Não falta muito O placar Está bom Vai tentar Garantir a vitória O professor Falta dali Eles provavelmente Vão levantar Na área E vão buscar Sacramentar Essa vitória No finzinho Do jogo Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Não vale Não vale Não vale Impedimento Marcado Mas por muito pouco Na hora Parecia na mesma linha Vilani Mas agora No replay Dá pra ver Que estava Um pouquinho Na frente Manter a bola Usa o corpo Conduz bem Já no campo inimigo Olha Olha que bola Enfiada Gol Gol Para ampliar A vantagem Eles seguem Na frente Olha o replay Reforça a sensação Que eu tive Na hora Tudo bem Que a bola Foi rente A trave Mas eu acho Que o goleiro Podia ter fechado Melhor o ângulo Que o goleiro 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 Xhaka Cruzamento, miolo da área Salva Ederson Escanteio batido Voltou direção No toque de cabeça Sem perigo, tiro de meta Ela saiu torta Ele não conseguiu pegar em cheio na bola Vai protegendo a bola Vem combate, ele protege Tá aí O apito final Grande vitória fora de casa O time até podia ter construído Uma vitória mais tranquila Mas o que importa é que venceu o jogo Vilenio Achei que ele fez um bom jogo Caiu, cumpriu bem o papel dele, não? Na minha opinião Foi um bom jogo pra ele Vilenio Meteu o gol E ajudou o time a ganhar Foi importante em campo Zacária Devolve o toque Atenção pra fazer e desempatar Gol Dá uma Fabinho Pro gol Bateu Gol Tudo igual No placar Defendeu o goleiro A queima-roupa O que é isso? Pode vir Bola na área Cruz Amanda Bola pra trás Pegou O goleiro Desta vez Melhor Para o goleirão Caio Trabalhou bem Seferovic Vai buscar E salva o goleiro No mergulho Bruno Guimarães Bruno Guimarães Bom passo em profundidade Conduz bem Conduz bem já no campo inimigo Olha que bola enfiada Gol Gol Cruzamento Miolo da área Salva Ederson Faltou direção No toque de cabeça Sem perigo Tiro de meta Ela saiu Torta Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta E aí